Desde que foi criado, o avião nunca deixou de evoluir e, durante as primeiras décadas do século XX, essa invenção teve um salto de qualidade gigantesco. Muito disso se deve à coragem de muitos pilotos em testarem o limite dessas máquinas ao máximo. Entre eles, destaca-se o italiano Francisco de Pinedo, cujos feitos em relação à sua pilotagem foram tão grandiosos que lhe renderam homenagens em muitos países, inclusive o Brasil.